Véi Tulipas, números capítulo 24, espero que esse seja um momento agradável e proveitoso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vendo o balão que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando o balão seus olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e alçou a sua parábola e disse, fala balão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que viu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas e a sua semente estará em muitas águas e o seu rei se exalçará mais do que a gague e o seu reino será levantado. Então, Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, consumirá a gente e seus inimigos e quebrará seus ossos e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão, e como leão, a quem os despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora três vezes o abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge do teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque, Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste dizendo, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, Não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Isso falarei eu? Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, Vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então arruçou a sua parábola e disse, Fala, Balaão, filho de Beor, E fala o homem de olhos abertos, Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, E o que sabe a ciência do Altíssimo, Que viu a visão do Todo-Poderoso, Caindo em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela Procederá de Jacó, E um cetro subirá de Israel, Que ferirá os termos dos Moabitas, E destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, E Seir também Será uma possessão hereditária para os seus inimigos, Pois Israel fará proezas, E dominará um de Jacó, E matará os que restam das cidades. E vendo os Amalequitas, Alçou a sua parábola e disse, Amaleque é o primeiro das gentes, Porém, O seu fim será para a perdição. E vendo os Quenitas, Alçou a sua parábola e disse, Firme está a tua habitação, E puseste o teu ninho na penha. Todavia, O Quenitas será consumido, Até que Assur te leve por prisioneiro. E, Alçando ainda a sua parábola, Disse, Ai, Quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Kitim, Afligirão Assur. Também afligirão a Hebe, E também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se, Foi-se, E voltou ao seu lugar, E também Balaque se foi, Pelo seu caminho. Se Deus quiser amanhã, Capítulo 25 de Números, Espero que tenha sido um momento agradável e proveitoso. Fé e Tolipas, Tenha todos um maravilhoso dia. Só lhe deu glória. Amém.